Coisas de Minas De João Barbera, Adriano Mineiro E Valdez Francisco Coisas de Minas Minas não tem mar, meu senhor Mas tem trampa Minas não tem mar, meu senhor Minas não tem mar, meu senhor Mas tem trampa Minas não tem mar, meu senhor Mas tem trampa Minas não tem mar, meu senhor Geraldo Ferreira Ataú com álbuns e muito mais Reparindo o desejo E o medo da vida Envolta o trabalho Composito o exigente Fazendo samba Minas não tem má, meu senhor Mas tem samba Minas não tem má, meu senhor Mas tem gente barata Minas não tem má, meu senhor Mas tem samba Minas não tem má, meu senhor Mas tem gente barata Tem a cachaça na cor O queijo no seu, a boca inteira O clube da esquina Se sensa na música A cultura brasileira O que é todo mundo Aquele é a rua A rua de boba A culinária é piqueira Que nenhuma risa não pode tomar Minas não tem má, meu senhor Mas tem samba Minas não tem má, meu senhor Mas tem gente barata Minas não tem má, meu senhor Mas tem samba Minas não tem má, meu senhor Mas tem gente barata Minas não tem má, meu senhor Minas não tem má, meu senhor Mas tem gente barata Minas não tem má, meu senhor Mas tem gente barata Minas não tem má, meu senhor 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 Minas não tem má, meu senhor